Você pode checar a respiração de alguém e declarar ele como morto, mas ele ainda pode sentir sensações. Existe uma escola inteira de Udân, na China, em que vocês talvez tenham visto esses filmes, em que eles têm o domínio sobre Udânia e podem flutuar um pouco. Existem práticas iógicas para ativar isso. Se o Viana diminuir, mesmo que você esteja vivo, o corpo começará a apodrecer. Existem certos tipos de venenos de cobra que podem fazer isso. Esse é o motivo pelo qual, nessa cultura, você tem rituais que duram até 14 dias. Sadhguru, você fala sobre a vida. E isso nos leva a uma questão que os médicos têm sobre a vida. Agora eles afirmam que nós temos um trilhão de células em nosso corpo. E cada uma dessas células está vivendo por si só. E quando dizemos que um paciente morreu, é porque o cérebro morre após dois ou três minutos. Mas uma grande parte de seu corpo ainda está viva. Isso agora mudou. Os médicos estão dizendo que o cérebro vive por mais de dez horas. Hoje em dia, o novo... Então ele está morto, mas o cérebro está vivo. Sua pele, seus músculos, seus ossos, vivem por muitas horas. Então nós dizemos, ele está morto, mas uma grande parte do seu corpo ainda está viva. E essas células, mesmo depois do paciente estar morto, nós pegamos as células e colocamos no... Para aqueles que se barbeiam todos os dias, mesmo depois de mortos, nós ainda temos que barbear você. Você sabia disso? O cabelo cresce. É por isso que eu estou pronto, sabe? Agora, você perguntou porque se alguém está morto, algumas das células ainda continuam ativas. Foi registrado que em até dez horas existe muita atividade e, na verdade, o cérebro entra em um certo nível de atividade e produz certos elementos bem surpreendentes nas últimas dez horas após alguém estar clinicamente morto. Como eu disse, os cadáveres são barbeados por até dez, onze dias. Por que isso acontece? O que nós chamamos de vida, fisicamente, é um mecanismo em muitos níveis diferentes. Existe o hardware e existe o software. Você é a base do hardware, os ossos. O software é igualmente importante. Caso contrário, como uma célula saberia que é uma célula humana, que não é uma célula de porco, uma célula de árvore ou de outra coisa? Como ela sabe? Porque existe todo um software, existe memória, memória evolutiva, memória genética, memória kármica, existem variedades de memórias impostas a cada célula do sistema para que ela nunca se confunda. Se você comer comida de cachorro por três dias, você não se tornará um cachorro, não é mesmo? Porque a memória está estabelecida nela. Portanto, existe todo um software. O pacote de software é, na verdade, maior do que o hardware, muito maior. E é energizado pelo que consideramos como uma força de vida. No yoga, nós a chamamos de prana. Ela se manifesta em cinco dimensões básicas. Existem outras formas, mas fica muito complicado. Cinco formas básicas. Elas são chamadas de pranavayu, samanavayu, apanavayu, udhanavayu e vyanam. Elas têm funções diferentes. Prana está relacionado à respiração, à ação respiratória e ao processo de pensamento. Se o pranavayu se esgota, sua ação respiratória desaparecerá. Então, imediatamente o médico examina e diz, ele está morto, eles vão tentar bombear o peito. Se ele não voltar, ele está morto. A respiração e sua atividade pulmonar estão diretamente ligadas. Uma vez em que a respiração para, esse processo naturalmente chegará ao fim. Então, o pranavayu se foi. Não é que eles se vão um após o outro, eles irão ao mesmo tempo, mas... Se um se vai, significa que esse se foi. Se o samanavayu se for, ele é responsável por gerar calor no sistema. Então, uma vez que o samanavayu começa a diminuir, o corpo começa a ficar frio e também começa a ficar rígido. Uma vez em que o apanavayu começa a diminuir de forma significativa, então, o aspecto sensorial dele, nós precisamos entender isso. Você pode checar a respiração de alguém e declarar ele como morto, mas ele ainda pode ter sensações. Existem inúmeros casos em que as pessoas ficam aterrorizadas porque um cadáver se move um pouco. Isso tem acontecido constantemente por muitas e muitas vezes, que... Quando alguém é declarado clinicamente morto, ocorrem contrações no corpo, de forma muito suave. Porque a atividade sensorial ainda está ativa. A vida ainda não está totalmente convencida de que acabou. Ela ainda está fazendo um esforço próprio. Quando o Udhanavayu vai embora, então, a flutuabilidade desaparece. Quando eu digo flutuabilidade, veja, você pode pesar 70 ou 80 ou qualquer número de... Desculpa. Talvez você pese 50 ou 55 quilos. Qualquer que seja o seu peso, você não... Digamos que você esteja muito feliz e viva agora. Você não sente 50 quilos em você, não é mesmo? Olá? Eles estão lá. Se você ficar em pé na balança, eles estarão lá. Mas quando você caminha, eles não estão lá. Simplesmente porque esse Udhana cria uma flutuação. Ele torna você menos disponível à gravidade. Existem práticas iógicas para ativar isso. Existe toda uma escola de Udhan na China em que vocês talvez tenham visto esses filmes, filmes de Hollywood, como é que é, O Tigre e alguma outra coisa, o quê? O Dragão. Sim. Portanto, essas são escolas de Udhana em que eles têm um domínio sobre Udhana onde eles podem flutuar um pouco. Bem, é um pouco exagerado no cinema, mas se torna mais leve, um corpo mais flutuante. Para um lutador de artes marciais, é importante ser flutuante. Existem muitos casos em que certos bailarinos e especialistas em artes marciais demonstraram o que não é possível fisicamente, eles fizeram, saltando a certas alturas em que todos os físicos acreditam ser simplesmente impossível, mas eles foram além desse nível simplesmente criando mais flutuabilidade. Portanto, Udhana é responsável pela flutuabilidade. Uma vez que Udhana começa a diminuir, de repente o corpo se torna pesado. Sempre teve o mesmo peso. O peso não aumenta, mas você pode sentir muito mais o peso simplesmente porque Udhana se foi. Isso. Os médicos talvez saibam disso. Talvez os médicos não façam isso. As pessoas que trabalham nos hospitais talvez saibam que carregar uma pessoa viva e uma pessoa morta existe uma grande diferença. Simplesmente porque Udhana se foi. Não há flutuabilidade. A quarta dimensão é chamada de Viana. Ela tem uma natureza de conservação. Se o Viana diminuir, mesmo que você esteja vivo, o corpo começará a apodrecer. Existem certos tipos de venenos de cobra que podem fazer isso. Se elas te morderem, você não morrerá, mas literalmente partes do corpo começaram a se despedaçar simplesmente porque o Viana vai diminuir e ele vai começar a se despedaçar. Então, uma vez que o Viana diminuir, o processo de apodrecimento começará. Existem sistemas no Yoga em que nós desejamos que todos os sete se vão razoavelmente juntos dentro de uma hora e meia. Nós queremos que eles se vão. Em uma morte normal, dependendo da idade da pessoa, quão vibrante é um corpo em particular, isso pode levar muito tempo. Quando eu digo muito tempo, isso pode levar até 14 horas. O Viana pode levar até 14 dias para desaparecer. Esse é o motivo pelo qual, nessa cultura, você tem rituais que duram até 14 dias, porque eles acham que o Viana pode ainda estar lá, porque quando você enterra uma pessoa, o Viana pode ainda estar pairando lá por até 14 dias, essa é a razão do porquê em uma hora e meia, nessa cultura, essa era a regra, se alguém morre, dentro de uma hora e meia, você deve cremá-lo. Mas então, erros aconteceram. Enquanto eles ainda estavam vivos, alguém os colocava na pira funerária, assim, eles estenderam isso para quatro horas. Dentro de quatro horas, você deve cremar. Mas hoje em dia, existem problemas, todos os tipos de problemas sobre isso. Então, as pessoas estão esperando por um dia, dois dias, a filha está na América, ela tem que vir, ela chegará depois de três dias, e eles vão esperar. Mas, a ideia é, para quem está morto, nós precisamos entender isso. Vocês são, você, você não diagnostica as pessoas como mortas, você as declara como mortas, certo? Tem uma diferença. Portanto, quando você os declara mortos, para você, eles estão mortos. No que diz respeito a essa pessoa, de certa forma, tudo o que aconteceu foi, ela está desincorporada, ela perdeu seu corpo. Por toda a sua vida, ela viveu pensando que era um corpo, nunca percebendo que a massa física que nós carregamos é um acúmulo desse planeta. Ela nunca percebeu isso. Quando, de repente, ela desliza para fora do corpo, ela tende a pairar ao redor do corpo, porque ela perdeu a sua inteligência discriminatória, uma vez em que você deixa o corpo, o intelecto discriminatório não está presente, então ela tende a pairar ao redor daquele corpo. Portanto, nessa cultura, dizemos que no momento em que tivermos certeza de que alguém está morto, mesmo, você deve cremá-lo imediatamente, porque é bom para aquele morto, para que ele saiba que o jogo acabou, e também é bom para os vivos. Você verá, se alguém muito querido para você está morto, e seu corpo está aqui, você continuará alucinando. Talvez eles estejam apenas dormindo, talvez eles irão se sentar, talvez algum milagre aconteça, talvez aconteça outra coisa. Isso vai continuar desnecessariamente. Você verá que as pessoas estarão chorando e grandes dramas emocionais acontecerão, mas no momento em que você os cremar, você verá todos ficarem em silêncio. Você já percebeu isso? Sempre. Porque agora todos sabem que o jogo acabou. Isso é para os vivos e para os mortos. Portanto, sobre a vida deixando o sistema, ela está tão bem estabelecida que não é algo que vai desaparecer rápido assim. Em etapas, ela irá embora. Porque em etapas, ela chegou. Em etapas, ela irá embora.